A passagem do Elano pode até bater, pé direito, vem a batida, golaço! Gol do Grêmio! O primeiro gol oficial da Arena Grêmio, é um golaço de Elano! Está autorizado, André Lima olhando para o goleiro, mãos na cintura, lá vem ele, pé direito na bola, batida e o gol do Grêmio! Está autorizado, lá vem o William José, mais um destro, bateu e o gol do William José, bateu no ar! Ele mais um destro, pé direito na bola, bateu na torre! Autorizado, lá vem o Pará, mais um destro, pé direito, a batida! Gol do Grêmio! Tudo empatado em 3x3, lá vem o Vargas, bateu e é gol do Grêmio! Vira o canhoto que vai bater. Lá vem ele, André Teles, bateu e o gol do Grêmio! Daqui a pouquinho Sport TV News, Morante, bateu, pegou! Acabou! O Grêmio está na fase de grupos da Libertadores da América!